Música De toda a luz que eu sinto, o cheiro do tempo é fome Morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo me sinto mais novo Tu és a arte que Deus desenhou Minha Deusa, até desarrumar Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha Deusa, até desarrumar Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Puxa o falo, só por ele Vamos embora Música Música Eu morro de vontade de fazer amor Música E quando eu te vejo me sinto mais novo Música Não nasceu pra ser mulher solteira Música 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 E a partir de hoje tu não sobe mais nesse polidense Bate pra teus colegas, eu vou mudar a sua vida, meu bem Você não vai precisar dar o seu pico pra ninguém Ô rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui, você não vai viver Ô rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui, você não vai viver Você não vai viver E nesse cabaré aqui, você não vai viver Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui, você não vai viver Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui, você não vai viver Você não vai viver Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui, você não vai viver Oh rapariga, eu vou casar com você